Fala galera do canal Rodocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme que fez um sucesso no Netflix e está sendo bem falado. Original da Netflix, vamos falar de Tigre Branco. Esse filme eu demorei um pouco para assistir, estava assistindo outros filmes que estavam nas competições e ele foi pouco citado nas competições, nas premiações. Mas calma, estamos falando de um filme muito interessante. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para o conteúdo que está maravilhoso. O filme Tigre Branco conta a história de um iraniano que vive na sua cidade tranquilamente, sem muitas pretensões e sem muita coisa para querer na vida. A família pobre, e ele também pobre, vê a chegada de uns imigrantes que parecem que precisam do serviço de motorista. Ele mesmo sem saber dirigir, vai atrás de aprender e agarra essa que talvez seja a única oportunidade da vida dele. E ele começa a trabalhar para essa família e ele é um cara que gosta de ser o serviçal do samurai. Ele não tem problema nenhum em chegar e ser submisso e tratar os patrões de uma forma bem diferente. Ele trata os patrões de uma forma bajulando, que é até meio estranho ali no filme. E os patrões até meio que cortam ele, vai naquele deixa disso. Mas ele tem esse jeito. Ele é um cara muito simpático, carismático e gosta de trabalhar para aquela família. Mas aquela família não vai ser tão boazinha assim com ele. E o filme vai ter arcos dramáticos bem diferentes. O filme vai começar a crescer o nível de dramaticidade quando aquela família você percebe que tem momentos em que ela gosta dele e tem momentos em que ela o despreza. E ele não é tão importante para ele. É um filme de contexto político e social que mostra a diferença de classes ali. A briga de classes é muito explícita no filme. Por mais que ele queira ser gente boa, ele ainda consegue o desagrado de seus patrões. O patrão principal dele é um rapaz que você vê que tenta ser legal com ele. Mas quando esse rapaz tem alguns problemas na sua vida pessoal, ele desconta no seu funcionário que nada tem a ver com os seus problemas pessoais. A mulher dele já é um pouco mais amável com esse cara. E ela é aquele arco de brincadeira. Às vezes ela exagera em algumas brincadeiras com ele. Mas ela é uma pessoa mais maleável. E o filme começa com uma cena que você vê eles no carro ali. E aquilo parece uma premissa para algo muito foda que vai acontecer. Não darei spoilers, mas o filme tem um plot bem legal. E desenvolve coisas bem interessantes. E o filme também vai falar um pouco de ganância. E vai falar um pouco de exploração. No sentido de você tentar comprar ali uma pessoa. Porque ela tem menos condições financeiras. E você pode tentar oferecer grana para ela para fazer coisas que talvez ninguém faria. E o filme mostra todos esses arcos. E é bem reflexivo. Tigre Branco está escondido ali no Netflix, parece. Mas se você assistir, vale muito a pena. Eu assisti e amei esse filme. E esse filme aí vai ter algumas citações nas premiações. Eu acho que vale a pena conferir. Como um bom filme de drama. E que tem algumas cenas de ações que também são memoráveis. E principalmente um filme mega reflexivo. Se você gosta desse tipo de filme, vá na fé e assista Tigre Branco. Valeu, galera.